Nesta sexta, as polícias civil e militar deflagraram uma operação em São João, evangelista, que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Nessa ação, um homem de 31 anos e uma mulher de 19 foram presos em flagrante. De acordo com as investigações, mesmo após a prisão deles, mesmo após a prisão de um outro integrante de 23 anos, em novembro deste ano, houve a divisão de tarefas para outras pessoas. Foram apreendidos 10 tabletes e 17 buchas de substância semelhante à maconha, 87 pinos contendo material análogo à pasta base de cocaína, cerca de R$ 2.850, três balanças, cinco celulares, diversos pinos e sacolas para armazenar drogas e uma arma de fogo.